Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Assista esse vídeo até o final que você vai entender, tá? Assista o vídeo até o final porque é complicado, é difícil gente, é muito difícil. Como que pode? Uma coisa a gente tem que concordar, o Barbudinho é muito F na política. Ele sabe fazer a política brasileira, a política da mentira, do engano. Ele consegue enganar as pessoas muito bem. Mas no final a gente vai vencer se Deus quiser, né? Deixe o seu like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa oportunidade para a gente. Se inscreva no canal, acione o sino. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste que, nesse programa, foi aqui na cidade onde eu moro, aqui em Cuiabá. Eu acho que foi o primeiro programa fora, eu acho que o programa é lá em São Paulo, né? Fora de São Paulo. Será que eles vão fazer isso no Brasil todo? Seria bem interessante e com certeza ganhariam muitos seguidores por onde passaram. O governo Lula prepara um contrato milionário na área de comunicação para tentar alavancar a popularidade do presidente em um momento em que as pesquisas apontam o crescimento de sua desaprovação. Com preço de referência na casa de R$ 197 milhões, é considerada em Brasília uma das principais licitações do mercado neste ano. O objetivo é buscar uma agência para cuidar da área digital do governo e fazer a gestão de monitoramento de suas ações e políticas públicas. Até agora, 23 empresas já demonstraram interesse no contrato, segundo a CNN. E aí, Piotr? Mais uma ação de desespero aí desse governo. O Lula já contratou marqueteiro, essa semana teve foto dele praticando atividade física para tentar reverter essa imagem, esse desgaste. Agora, quase R$ 200 milhões para contratar aí empresa de comunicação. Ô, Paula, você se lembra, né? Uma coisa que você aprende em escola de comunicação é que o jornalismo não consegue ir além da verdade, porque daí deixa de fazer jornalismo. E que a publicidade também não vai fazer uma mentira virar verdade. Tem um problema. Não é uma questão só ética. É que chega uma hora que o seu material humano ali não ajuda. Agora, como é que você vai fazer uma campanha publicitária para tentar melhorar a imagem do governo e do presidente, sendo que o governo leva 12, 11, 12, quase 15 meses, né? 15 meses para descobrir que os móveis que ele disse que o outro governo tinha levado estavam dentro do próprio palácio. Como é que você explica isso para a população que é muito inteligente? Não subestimem a capacidade de interpretação do cidadão brasileiro. Eu vi muita gente fazer isso no jornalismo. Todos eles quebraram a cara, mas quebraram o que nunca mais recuperaram. Vamos lá. Como é que você explica esse rombo de gasto, 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 gasto? Como é que se explica, por exemplo, uma primeira dama que agora pega o telefone do presidente para dizer quem pode e não pode falar com ela, sendo que os próprios aliados do presidente estão reclamando disso? Lá no Senado da República. Bom, vamos lá. Como é que se explica o presidente, o partido do presidente faz uma festa de aniversário que mostra cenas do ex-presidente com os filhos? Como é que se explica todas essas coisas? Viagens ao lado da Janja, compra de sofá e cama caríssimas sem licitação pública? Como é que a publicidade, como é que o marqueteiro vai dar um jeito nisso? O Lula apareceu outro dia correndo, quer dizer, ele tinha começado naquela hora, faltou dizer, olha, a corrida começou no momento da gravação, porque ele não estava suado, não dava para ver suor, está um calor danado, pelo menos em São Paulo, acho que em Cuiabá também, né? O Centro-Oeste é calor nessa época também, quer dizer, é onde fica a Brasília, né? Vamos lá. Como é que se explica tudo isso às pessoas? Tem um negócio que você, quando estuda ciências sociais sem a lacração e sem a tentativa de querer capturar mentes, né? Estou falando de ciência verdadeira, né? Ciências sociais de verdade. Tem um negócio chamado movimento silencioso. Os governos podem fazer o que quiserem, os maqueteiros podem fazer o que quiserem, a justiça pode fazer o que quiser, mas tem um movimento silencioso em que as pessoas naturalmente se irmanam e fazem o que é a vontade popular quer, o que a vontade popular quer fazer. É isso que explica, por exemplo, essa multidão que veio na Avenida Paulista num ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que não usou nenhuma coisa que poderia criar um problema, embora isso já seja um absurdo, porque as pessoas têm liberdade de se manifestar, mas, enfim, isso chama-se esse movimento silencioso da sociedade. É o mesmo movimento que se nega aí nos eventos do presidente Lula. É o mesmo movimento que você vê nas redes sociais, que eles querem tanto calar, né? Porque aqui tem um movimento silencioso. As pessoas vão lá e dizem claramente que estão enxergando tudo o que está acontecendo. Eu não consigo imaginar o que o marketing consegue fazer. Vamos pegar um exemplo muito claro. Quantos depoimentos a gente viu na internet de pessoas que fizeram aquela doação do PIX para o Bolsonaro depois de tudo o que aconteceu? Pessoas extremamente, se olhar do ponto de vista socioeconômico, né? Que usaram ali, conseguiram arranjar algum valor porque acharam justo. Apesar de toda essa mídia militante ou estatizada, como menciona o Augusto com muita frequência aqui, né? Essa paquetolândia do jornalismo, mas vamos lá. Essa gente toda fazendo campanha contra, porque é o tipo de jornalismo que atira no Bolsonaro. Claro, antes de perguntar. Porque a gente está vendo todas as evidências desse governo. Eu fico só imaginando como é que um marqueteiro trabalha uma questão como essa. Aí volto ao começo da minha exposição aqui. O jornalismo não consegue ir além dos fatos porque ele deixa de ser jornalismo. Agora a publicidade não faz uma mentira virar verdade. É muito difícil. Então, a queda de popularidade do presidente Lula tem um culpado. Ele e ele, se você quiser considerar um segundo, mas que depende dele, o governo dele. E tem uma outra coisa que ele não controla. Ele não controla as pessoas e a capacidade de livre-arbítrio que elas têm, de entender o que está acontecendo. Ninguém mais abre mão disso. Nunca quiseram abrir. Tivemos períodos mais difíceis na história do país. Com tudo isso que está acontecendo, as pessoas não vão abrir mão de seguirem o que a consciência delas quer seguir. Eu estou imaginando como é que marqueteiro vai brigar com a consciência das pessoas. Pode até brigar, só que vai perder a luta. E aí, Ana, eu estava apurando aqui enquanto o Pioto falava sobre essa questão de contratar uma empresa de comunicação, quase 200 milhões de reais. E aí adivinha, o governo fez uma pesquisa para entender as possíveis razões da queda de popularidade do governo. E aí diz o seguinte, que não considera a comunicação como o fator principal da queda. A avaliação é que as entregas não chegaram na ponta porque 2023 foi um ano de... reestruturação por conta de Jair. Deixa eu adivinhar. Bolsonaro. Bolsonaro. Olha, 200 milhões para tentar ser popular, só se for para comprar, gastar 200 milhões em fita para fechar a boca do Lula. Ele pode gastar 200 milhões, 500 milhões. Quando o Lula abre a boca, o brasileiro já entendeu quem ele é. E isso que o Pioto trouxe é muito importante. Existe um livro que se chama The Silent Majority, A Maioria Silenciosa, que explica exatamente esse movimento que o Pioto estava falando. Enquanto muitos gastam milhões do dinheiro do pagador de impostos para tentar ser popular, a maioria silenciosa vai costurando as suas ações em relação àquilo que ela espera de seus governantes. E foi inclusive assim que Donald Trump foi eleito em 2016 nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, por mais que se gaste essa quantidade de dinheiro para tentar ser popular, o Lula não consegue colocar 50 pessoas na rua, ali, em volta dele. Como é que vai fazer para copiar aqueles vídeos que nós vemos do presidente Bolsonaro, carregando multidões aí, aeroportos, praças e feiras agropecuárias, vai ter que ser a tal da inteligência artificial do Lula. Só assim, porque ele não tem povo na rua. Se você não tem povo nas ruas, você pode gastar o que for para ser popular, não vai conseguir. Ou então, zíper na boca do Lula, porque a gente gosta que o Lula fale, tem que falar. Quanto mais ele falar, mais ele vai mostrar quem, de fato, ele é. E outro disse um negócio muito importante, não subestime a inteligência do povo brasileiro, aliás, de povo nenhum. Nenhum. O povo brasileiro, nos últimos anos, e nós fomos beneficiários disso, participantes e beneficiários, o povo brasileiro passou a se interessar mesmo por política e pelas fatos, cada vez mais. Nós sabemos disso porque ele se manifesta. Olha, que bom. Estamos a... Por que o nosso programa tem esse tipo de audiência também? Bem, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo e a imprensa não conta. O homem informado e a... Se você fizer uma análise bem pormenorizada do voto, na última eleição presidencial, isso vai ficar claro, o brasileiro informado, ele começa a se livrar do populista que não tem o que dizer, que mente, que é o caso do Lula. O Lula fica prometendo coisas que ele poderia, se tivesse vontade de fazer, se acreditasse nisso, se não fosse tão chegado a um descanso, ele teria tempo de fazer. Vou fazer isso. Por que não fez? Por que não fez? Vamos fazer isso na área de saúde. E por que não fez? Por que não fez? Eu fiquei impressionado no aeroporto de São Paulo hoje por ver as obras em andamento caso do governo Tarcísio. Eu não sabia que estavam avançadíssimas as obras na área de transportes para a ligação do aeroporto, essa ligação que há 300 anos aí é prometida e não sai, que é ligando as linhas do metrô, levando até o terminal de embarque. Então, São Paulo hoje é aquela coisa, um canteiro, nesse caso, quanto às obras estaduais, sobretudo. O povo vê. O povo entende. A gente conta. Não adianta os jornais, por exemplo, tentarem defender o bandido. Dizendo que é o jovem que morreu assassinado pela polícia, que é feita por assassinos. Não, não. O São Paulo está combatendo o PCC. O povo entende isso por quê? Porque existem uns poucos problemas e a gente se orgulha de participar de um deles contando o que está acontecendo. A nossa arma é a verdade. Quando você chama um marqueteiro, você não tem fatos a apresentar. Não tem fatos. E outra coisa. Um marqueteiro, qualquer político principiante, diz o seguinte, olha aqui, evite citar o nome do seu adversário. O PT faz uma festa, não só cita o nome, acompanha a fotografia. Da família. Da família. Família inteira. É tudo o que eu queria. É verdade. É tudo o que eu queria. Eu adoro esse pessoal aí da Cracolândia, da internet, que aparece uma rede social para dizer, Augusto, você recebe dinheiro do PSDB. Eu adoro esse tipo de comentário porque eu não saio da cabeça deles. Não saio da cabeça deles. E eles, eu não tenho nem tempo para pensar, não sei quem são. Não me interessa, mas eu gosto. E o ódio é mais fiel que o amor. O cara que te odeia, ele fica te seguindo. Já te ocorreu abrir um computador para mandar um recado desse? Você quer, você é palavrão e recebe dinheiro. Quem faz isso? Isso é meio doido. Essa turma vota no Lula ainda. À medida em que vai ficando mais informado o povo brasileiro, pode chamar qualquer marqueteiro. A era dos marqueteiros acabou. Bom, e hoje, durante uma sessão da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado estadual coronel Alberto Feitosa levou para a tribuna um boneco do mosquito da dengue com a foto do rosto de Lula. O deputado batizou o brinquedo com o nome de presidengue, em alusão ao chefe do executivo. Por tudo isso, por essas narrativas mentirosas, pelo abandono, pela falta de política pública, eu quero dizer que a cara da dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e ao Brasil o presidengue. Está aqui, olha, a cara da dengue no Brasil para todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara, a cara do presidente Lula, que está, sim, promovendo, abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha, que em pleno século XXI mate mais de 25 mil brasileiros por dia e vai chegar a 2 milhões de contaminados no Brasil. É isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado. Quem quiser depois tirar foto com o presidente que está dispulsando o meu gabinete. Bolsonaro foi acusado de genocida, o Lula está numa tentativa de genocídio, porque a dengue está rolando feio ainda. Pois é, a Ana sugeriu colocar o... Bom, pessoal, é isso aí, né? Chegou ao ponto de pagar muita grana para fazer marketing. Gente, esse cara, esse cara é um dos caras mais F na inteligência política que a gente vai ver e que a gente já viu na história da política brasileira. Não existe, eu acho que ainda não existiu, pelo menos no tempo que eu tenho de vida, um cara mais F do que esse aí na inteligência para fazer política. O cara é muito... Gente, a gente pode falar o que quiser, mas esse cara é muito bom em fazer política suja brasileira. Ele é muito F em fazer política suja brasileira. O cara é bom, bom. O cara é... O cara, ele vai arrepentar com essa grana aí. Pode ter certeza. Quem fez o L vai fazer de novo. Cara, o cara é bom no negócio. É bom. Assiste. Eu não assisto, mas... Uma hora você pega ali. Meia hora para assistir aquele... Bostal, Bastel, Basto, Bostal, Bostal Nacional. Aquele Bostal Nacional lá. Meia horinha. Cara, é só falando maravilhas. Só fala maravilhas. A gasolina vai aumentar, mas é para o bem do povo brasileiro. Em compensação, o arroz vai aumentar, mas em compensação é para o bem do povo brasileiro. Os caras é muito F no marketing, mano. Vai aumentar, mas é por causa do governo anterior. Isso vai negociar, mas é por causa do governo anterior. Ele vai sair ileso. Vai arregaçar o país. Quando for entregar, vai sair ileso. Porque quando ele voltar, ele vai entregar, voando na mídia, na boca da imprensa. Ele vai sair no auge, arregaçando. Quando o outro entrar, já vai entrar. Fulano já entrou arrebentando tudo. Fulano já entrou destruindo o país. E quatro anos. Aí vai voltar. Aquilo mesmo esquema. Quatro anos. Fulano destruiu tudo aqui. Está tudo destruído por fulano. Aí ele vem. Eu vou salvar o povo brasileiro porque a gente vai voltar a comer uma picanha e uma cervejinha no final de semana. O povo vai voltar a comer aquela gordurinha na brasa no final de semana com uma cervejinha. Esse negócio de sigilo aí nós vai quebrar tudo. Porque nós não gosta de mentira. O povo gosta é de comer bem. O povo gosta de vestir bem. Aí vem todo esse discursinho de novo. E os... Vai lá e faz de novo. Por quê? Ama a verdade disfarçada, vestida. Ama a mentira, né? Com a roupa da verdade disfarçada de verdade, né? Vai enganar os trouxas de novo. Infelizmente, né? O Brasilzão, brasileiro. O povo brasileiro nasceu pra isso. O povo brasileiro nasceu pra isso. E esse cara nasceu pra fazer política, gente. Se esse cara fosse de direita, não ia ter ninguém pra pegar um cara desse, não. Não ia ter ninguém, não. É bravo. Olha lá. Número de brasileiro que acha que Lula fez menos do que esperava chega a 58%. Aponta. Bosta folha. Mas, isso aí vai ser revertido no último ano. No último ano. Ó, injeção. Ó, ó. Injeção de papel. Pra mudar essa história aí. Vai começar a fazer, fazer, fazer aqui. Fazer ali, fazer ali. Liberar dinheiro pra lá. Liberar dinheiro pra cá. Liberar dinheiro pras minorias, ó. Minoria, dinheiro nas minorias. Minoria, minoria, minoria. Aquela que... Ai, não pode falar isso. Ai, porque se sentiu ofendido. Ai, porque aquilo... Ai, porque... Vai soltar a pedra pra esse povo. Pra fazer o 13, né? Fazer o L de novo. E aí, eles não vão olhar pro estrago. Eles vão olhar pra algum benefício que o pai trouxe pra eles. Como os... Os... Que falam que ele deu casa, gente. Tem gente que fala que ele deu casa e carro. Por que que eu não participei dessa casa e desse carro? Por que que eu não ganhei? Na onde que eu tava? Porque tem... Como que tem gente que falou merda dessa? Me deu casa. Me deu carro. Te deu da onde? O cara tá tomando. O cara... Escândalo. O maior escândalo de corrupção do planeta Terra. O maior escândalo de corrupção do planeta Terra. Pessoal, eu vou ficar por aqui porque eu já... Tô muito, muito... Tem como.